Olha, vocês estão tendo o prazer de ter essa entrevista bárbara, mas eu tive uma surpresa muito fantástica. Acabou de chegar do Rio, a Alexandra Richter, essa atriz maravilhosa. Olha, ela tá com o tempo super controlado por conta do seu contrato com a televisão. Eu agradeço a CGcom, o André, muito obrigado pela atenção. E eu só vou pedir pra Alexandra nos dizer sobre a peça rapidamente e onde vocês vão estar em breve. Isso, a gente vai estar esse final de semana no Teatro Dragão do Mar e sábado a gente faz duas sessões, uma às 19 e uma às 21 e domingo às 19. A História de Nós Dois é um texto da Alicia Manzo, que é autora da Vida da Gente. Fomos indicados pra três prêmios, melhor texto. Direção do Ernesto Piccolo, comigo com o Marcelo Vale, que deu a entrevista e eu não consegui chegar, infelizmente. Então é isso, a gente tá esperando chamar A História de Nós Dois. É uma comédia romântica deliciosa, é um casal multifacetado, dividido em várias facetas pra dar conta do cotidiano e do casamento do mundo moderno. E a gente espera vocês lá. E muito obrigada e desculpa por não ter chegado a tempo. Agora as outras pessoas que estão nos assistindo em outras cidades que desejam ver a peça, qual site elas encontram a agenda pra que possam ir? Isso, www.ahistoriadenosdois.com.br E daqui a gente vai fazer uma temporada em São Paulo, no Teatro Gazeta, e depois a gente continua viajando o Brasil. Não perca, o programa MUST trazendo pra vocês os melhores eventos culturais. Já voltamos.